Olá! Se tu entrou nesse vídeo e tu quer saber se o Reveravit é bom, se o Reveravit realmente rejuvenesce, né? Se ele funciona, eu vim aqui pra te mostrar todo o meu resultado, afinal de contas eu já tô usando esse produto há muito tempo, tem aí vários vídeos falando e eu vim aqui falar mais um pouco sobre o Reveravit, tá? Pessoal, o site oficial do Reveravit é esse que tá aqui na descrição e no primeiro comentário, mas fica comigo até o final do vídeo que eu tenho um aviso muito importante pra te dar, tá bom? Aí tu vai tomar a melhor decisão que pode o Reveravit não ser pra ti, então me escuta, pessoal. Há meses atrás eu tava procurando algo que pudesse me ajudar, sim, eu já tinha feito tratamento estético pagado caro, tinha funcionado sim no primeiro momento, tá? Eu tinha melasma, né? Tava com bastante ruga, vinco, eu tenho quase 50 anos, então eu queria, claro, uma ajuda, né? Que o tempo ele não perdoa e principalmente o rosto é o nosso cartão de visita, tá? Então eu procurava e como eu já tinha feito procedimento estético pagado caro, eu achei assim que o tempo que volta, né? Era complicado e eu já tinha escutado falar sobre o Reveravit, tá? Que ele é o Reveravit americano, então tem uma amiga minha que mora fora que já tinha comentado sobre esse produto, mas era muito caro mandar pra cá, enfim. Quando ele veio pra cá, ela me avisou, ó, o Reveravit vai ser lançado aí no Brasil, tu aproveita, né? E faz o uso porque isso aqui é maravilhoso. E eu achei aí uma página, né? Fiquei em dúvida e como eu trabalhei muito tempo na área da saúde, perguntei pra uma médica amiga minha se era aquele oficial que eu não tava conseguindo falar com a minha amiga. E ela disse, não, é esse aqui que eu vou compartilhar contigo, né? Que é esse que eu deixei pra vocês. Eu fui ali pesquisar mais sobre o Reveravit, pessoal, os ingredientes dele, né? Que é o verissol, ácido hialurônico, né? Que a gente sabe que com o tempo a gente perde, mas o que mais me chamou a atenção é o Resveratrol. Que eu já tinha pesquisado sobre ele e pra quem não sabe, o Resveratrol, né? É feito da uva, mas é da casca da uva. Então, por mais que tu queira mandar manipular aí um produto, tu não vai conseguir chegar, né? A esse tipo de produto. Ele foi muito pesquisado, né? Longamente testado. Não vai te dar nenhum efeito colateral e eu vou te falar do meu resultado. Pessoal, eu eliminei manchas, melasma, rugas e um pouco de bigode chinês que eu tinha, tá? Em duas semanas eu já comecei a notar um vício na minha pele. Só que aí vai o alerta muito importante que eu quero te dar. Eu vi em outros vídeos dizendo que o Reveravit é um milagre e eu até acredito que não é maravilhoso. Mas que vai resolver todos os teus problemas em 30 dias. Pessoal, não caia nessa balela, isso é mentira. Agora, se tu adquiriu o Reveravit, esse oficial que eu vou te deixar, fizer o uso dele corretamente como eu tô fazendo. Eu já tô há mais de 8 meses e eu colhi todos os benefícios e já uso ele agora como um preventivo. Eu sei que tu não vai conseguir parar, mas além de fazer o uso corretamente, por pelo menos 3 meses pra ti colher os benefícios. Se tu vai ver que é ruga que some, é mancha que some, ele vai prevenir novas manchas, né? Os vincos aqui, mesmo se tu não tem a bigode chinesa, a gente tem muito vincos, ele resolve tudo. É um produto maravilhoso, tá? Então, eu vou deixar aqui o site oficial pra te ver também outros depoimentos e não só o meu. E no primeiro comentário, eu te desejo boa sorte. Se tu já faz uso do produto, comenta aqui conosco também pra gente ajudar um maior número de pessoas. Até o próximo vídeo. Fica com Deus!